Sempre atenta com o que há de melhor na medicina esportiva, a perifisioterapia traz a seus pacientes mais uma novidade para o tratamento e prevenção de lesões. Utilizada em grandes centros do esporte americano, como clubes de futebol e da NBA, os aparelhos de recuperação através da compressão dinâmica têm sido uma referência no tratamento e principalmente na prevenção de lesões, através do conceito recovery. O que seria o recovery? Esse termo vem sendo muito utilizado na medicina do esporte. Nada mais é que a otimização do trabalho de recuperação de um atleta ou paciente para o próximo período de tratamento ou treinamento. Através de um bom recovery, temos o objetivo de melhora do desempenho desse atleta ou paciente e diminuição de algum tipo de lesão. Os sistemas de recuperação de compressão dinâmica incluem uma unidade de controle e anexos que vão nas pernas, braços ou quadris. Eles usam ar comprimido para massagear seus membros, mobilizar fluido e acelerar a recuperação. Inicialmente, realize-se um ciclo de pré-inflar, durante o qual os anexos conectados são moldados à sua forma corporal exata. A sessão começará então comprimindo seus pés, mãos ou quadrante superior, dependendo do anexo que você está usando. Semelhante ao amassamento e acariciando o feito durante uma massagem, cada segmento do anexo irá primeiro comprimir de forma pulsante e soltando gradativamente. Isto irá repetir para cada segmento do anexo, como o padrão de compressão trabalha o seu caminho até o seu membro. Hoje mostramos a você mais uma tecnologia no tratamento de lesões e também na prevenção de lesões, através do nosso protocolo Pierre Recover, o qual você conhecerá em nosso próximo vídeo. Até a próxima!